inscrição Esse modelo WSI Rijverkstrahlers Boss trainer WSI 0- 2311 Isso é das cores Ok, Da Alemanha O que é isso? Oi, Tiago. Fala oi. Fala oi, Tiago. Não entendo. Por que você pegou minha corrente? É que eu posso ficar. Vou deixar. Me perdoa, filha. Que que é? Mas pode deixar ficar. Pode deixar ficar, tá bom? Não pode ficar de mal. Ouviu? De jeito nenhum. De jeito nenhum, viu, Tiago? Você tá entendendo? Hum, hum. Que coisa? Voltou pra esse? Entendi, não? Como assim? Mas não tá o outro rastro aqui? Hum, tá aquela coisa, ó. Oi, pessoal. Ah, mas deve ser que é necessário, né? Montagem. Você falou com ela como é que tava? Montagem nesse caminhão e treinando. Eu tava nesse treinamento, tem que falar, né? Deixa eu ver aqui. Ah, peraí. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu tirar o cravo aqui rapidinho. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vai um saciar. Tem que fritar o bicho, tá? Que eu sabia se ia demorar. Pera aqui, ó. Olha o tamanho do bicho aqui, ó. Quieto. Aqui, ó. Ah, 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 ah. Olha aqui como é que tá até preto. Está verde. Aqui, ó. Tá não. É cravo. É cravo. Ó, ó. Para, para. 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 Soltar. Esse cravão. Esse cravão aqui, ó. Usar removedor. Aqui, ó. Peraí. Ai. Tô saindo. Ai. Tô saindo. Ai, dói. Dói um pouquinho. Isso dói, cara. Espera. Eu lavo sabonês, mãe. Mãe. Eu vi eu lavo. Eu sei que você lavo. Tá. Tem que tirar mesmo. Peraí. Peraí. Aqui ele aqui, ó. Ah. Tá saindo, ó. Olha pra fora. Olha pra fora. Tem que tirar aqui, ó. Ele aqui, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ah. Ah, ela machuca. Tem que tirar. Aí, ó. Olha aí. Olha lá. Olha aí. Ih, meu Deus. Tem que tirar. Peraí. Peraí. Escova o dente. Peraí. Tem que tirar. Escova o dente. Escova o dente. Escova o dente. Me solta. Me solta. Peraí. Ah. Nossa. Tem que tirar. Por isso que o cravo ficou grande se não tem que tirar. Ai. Vou tirar espia, não. Vou tirar cravo aqui. Ó o cravo, ó. Usa o removedor. Muito adianta ser o removedor de boca. Vai sim. Você tá difícil comigo. Já mandei parar com isso. Ai. Quer escovar os dentes? Espera. Para. Para. Eu quero escovar os dentes. Deixa eu ver. Tem que entrar. Ah. 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 Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse lado aqui. Mãe, para. Tem um grandão aqui. Deixa eu ver aqui. Solta. Me solta. Me solta. Você vai acordar. Você fica gritando. Uma mania. Aqui ó. Ah. Ah. Aqui ó. Deixa eu tirar ele aqui ó. Ah. 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 Sabonete. Eu passo sim. Ah. 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 Vamos trocar. Então, cheguei no meu quarto. Então, vamos despassear agora. Esse filme é Batman Sem Limites e Instintos Animais. E Batman Sem Limites Caos Monstruoso. Atu, Hexto e Limpa. Atu e Limpa. Haga. Atu, de maneira que dá um logico. Aqui é o português. E deixando aqui o português, pessoal. Batman Sem Limites e Instintos Animais. Batman Sem Limites Caos Monstruoso. Vem cá. Essa história. Não é que se me pare. Instintos Animais. Vai.